bom dia pessoal bom dia bom dia então eu aqui na minha caminhada matinal deixa eu dar uma arrumada aqui melhor para não ficar balançando muito o telefone aí já estou bem cansado já andei 4km, cansado digo assim ofegante né vou mostrar algumas coisinhas que a gente acha diferentes do Brasil, interessante por exemplo aqui é uma estação de metrô, como vocês podem ver aí, quando você compra olha tem uma máquina aqui, ninguém estoura, ninguém arrebenta, ninguém quebra vidro é normal essas máquinas em estação de metrô, mas aqui é público no meio da rua não tem vigilância bem diferente, aqui é onde você compra o bilhete, o dinheiro fica aqui dentro cartão de crédito, o mapa a tela para você conferir e tem um cofre aí dentro que você pode, aqui é uma passarela para você passar para o outro lado da rua você entra aqui e sai ali no outro lado é óbvio né que quando se trata de ser humano nem tudo é muito, nem tudo é 100% seguro né tem uma câmera ali né, vocês estão vendo lá olha, câmera de vigilância e é o suficiente para o pessoal respeitar essa linha branca aí é para o pessoal de deficiência visual transitar né, que eles vão ela é em relevo e o pessoal vai pisando nela, vai se orientando eu acho que é mais ou menos assim meu amigo Jerônimo lá de acho que é Serrinha é que deficiência visual conheci ele pessoalmente ele deve me dar uma ideia eu acho que é isso mesmo a propósito um rapaz muito inteligente ai, deixa eu dar um fôlego aqui gente não ta fácil não hoje eu amanheci com um pouco de dor de cabeça mas eu falei não vou abrir mão não vou fazer minha caminhada aqui a gente está na parte de cima de Los Angeles na verdade Los Angeles ela fica lá para aquele canto mais ou menos ó ali assim ó para baixo lá aqui onde eu estou filmando aqui aqui é PRI PRI tem que raspar senão está falando errado PRI e ali em baixo fica RENAN é depende da forma que você fala a língua que você fala fala RENAN que é falar em francês o português fala RENAN e Crissier 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 aqui tem uma piscina vocês estão vendo se você consegue ver é uma piscina pública ali ó o pessoal pode vir ali fica a vontade aí ó é muito bacana aqui muito limpinho bem organizado aqui tem um campo de de vôlei pode vir ali ó é tipo um bosque aqui assim tem alguns restaurante um cafezinho alguma coisa ali e outra coisa é olha lá o trem acabou de passar aqui eu não filmei ó tá indo lá no lá atrás lá outra coisa às vezes que o pessoal fica reclamando ah o canal não tem mais nada a ver com o o dia a dia do caminhoneiro eu falei gente não é um canal de caminhão é o meu canal é referente a minha pessoa pelo fato de eu não tá trabalhando com caminhão qual o problema pô é meu dia a dia isso aqui não é pra dar aula pra ninguém tem gente que gosta de assistir assim e tem gente que não gosta eu fico contente que você que não gosta tem a opção de mudar assistir outra coisa então é é muito bom isso se no momento eu não tô fazendo vídeo mais com caminhão é o que temos pra hoje né mas foco foco nunca teve assim dizer não o cara tem que tava ensinando daí parou é o que temos aí beleza galera mas a vida é assim mesmo sem estresse hoje tem um ventinho tá gostoso eu vou continuar aqui andando tá bom depois eu emendo o vídeo ver se der certo mas é muito bom hoje é sábado de manhã mas não tem movimento é seguro você andar por qualquer quanto aqui você não tem perigo outra coisa vocês notaram que essas linhas ferre aí ó elas não tem proteção não viu aí de vez em quando eles estão juntando estão juntando um na pai o cara quer se matar ele vem indo triste joga na frente ninguém tá se importando com isso não a segurança sua é você que gere então se você ah mas e as crianças você tem que ensinar você tem que ensinar desde criança desde piquenique isso aqui é perigoso que não pode pular ali então cada um que gera aqui não tem proteção aquelas telas altas não sei o que ó pra pra conter possíveis pessoas atravessando a pista você tá pulando aqui pra lá não tá ali você quer passar por outro lado você usa e o trem não freia viu ele só buzina às vezes quando você escuta umas buzinadas aí é alguém que foi pro pau passar pra você gente ó se você quiser ir pra lá pro outro lado você vai normalmente esses túneis são tudo pichado né passa por baixo aqui é tudo pichado hospital optô e piscina aqui vai pra piscina aqui vai pro optô às vezes eles picham aí assim mas eles limpam vai ver que tem umas marcas aí ó mas é tranquilo as casas não tem muros pode ver que tudo tudo aberto esse é o grande diferencial né país de primeiro mundo infelizmente a gente não tem essa segurança no Brasil Brasil eu acho que quase nenhuma cidade tem uma essa segurança assim e aqui como dizer eu tento eu tento cada vez que eu faço um vídeo tento falar sobre isso mas não consigo não sai é é não tem uma classe olha aí tudo baixinho então uma classe baixa assim de nossa pobreza extrema o pessoal pode olha aí ó não tem cerca os caras ficam aí de noite tudo mundo tem acesso e como é que pode o cara daquela mansão do lado lá vai roubar esse cara da mansão daqui não tem como não tem sentido então acho que pra bom entendedor meia palavra basta né e aqui fica a piscina muito legal qualquer hora eu vou vim aí aqui tem um cemitério ali embaixo olha os passarinhos cantando tem uma caixinha aqui ó olha que gostoso ó o barulhinho que tá ó legal né ó ó centro esportivo camisinha aqui a sede né e eles tá aumentando mais no seu queijo essa construção aí e aqui vai onde eu comecei que legal aqui ó tá descendo agora tem uma descida pra descer tudo santo ajuda tem um caminhozinho mais aqui ó que dá pra fazer ver ali um um pouco mais aqui no mato ó ali você pode descer por aqui e ir lá embaixo lá ó e ali tem uma pequena queda d'água que é bem legalzinho então gente é isso aí quando eu voltar a trabalhar com caminhão aí vocês aqueles que tão aí criticando aqui acho que é a entrada da piscina criticando aí vou morder a língua é que eu não quero voltar agora já eu trabalhei muito há 25 anos deixei da minha vida na estrada eu nunca tive lazer eu nunca tive férias eu vendi minhas férias então é chato pô muda de canal pô o que que eu posso fazer? muda de canal é a vida você tem opções de escolha não posso fazer nada esse é o meu dia a dia o nome diz diário de bordo de caminhoneiro ah mas bordo é estenda a bordo é meu diário é meu dia a dia não é um diário de caminhão você quer ver caminhão? muda para um canal que mostra caminhão você quer ver o meu dia a dia? você fica assistindo os caras o pessoal reclamando é muito blá 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 pô muda de canal pô outro caminho aqui mas tá meio meio estranho ele deixa pra lá vai que tem algumas abelhas ali né então a pessoa que não tá contente muda vou fazer o que? esse é o meu dia a dia quem tá aí acompanhando o meu canal uns banquinhos aqui eu consigo pra sentar quem tá aí acompanhando o meu canal é que quer ver o dia a dia de uma pessoa por enquanto eu não estou trabalhando agora como eu digo o pessoal fica perguntando Jair você vai voltar pro Brasil? gente pra você sair do Brasil pra vir pra cá praticamente 10 mil quilômetros olha o cemitério olha o cemitério que bonitinho olha o cemitério que bonitinho tudo organizadinho com pedra legal né não sei se vocês estão vendo aí tá meio escuro né então você vir do Brasil pra cá são 10 mil quilômetros outra coisa o custo de uma viagem pra ir e voltar no Brasil é bastante alto não é baixo não é baixo exige tempo é uma viagem muito cansativa é uma viagem é tá escuro né gente não dá coisa de ver nada é que eu tô gravando em 60 frames ele fica bem bem escuro é uma viagem cansativa é uma viagem que custa caro né aqui tem um sistema de gaveta olha aí como é que é diferente né arrumadinho grande cemitério é um cemitério israelita vocês podem ver aí e e então como eu tava falando é uma viagem grande uma viagem é é com custos e eu assim pra um pra uma 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 jogada tão grande essa aí faz um ano e meio que eu tô aqui faz um ano e meio então é tá cedo ainda né há muito pouco tempo que eu vim pra cá ainda tô me estabelecendo ainda tô aprendendo as coisas pra depois é procurar é sei lá gente o futuro Deus pertence eu não sei amanhã eu posso tá morto amanhã eu posso tá morando em outro país amanhã eu posso tá de volta no Brasil amanhã eu posso tá de volta lá na Adorno trabalhando com o caminhãozinho né seu Júlio lá da Adorno então eu não penso já cansei de falar pra você no vídeo eu não penso no no futuro eu penso no dia de hoje eu vivo o presente o futuro a Deus pertence você tem que viver o dia você nunca sabe o que vai ser amanhã então por enquanto eu tô vivendo um dia após o outro eu tô bem tô tranquilo isso é o que importa beleza galera vamos terminar a caminhada desculpa aí pra quem não gosta mais do canal que fica esses blá 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 o canal não vai mudar de nome o canal vai continuar sendo isso aí tem muito vídeo de caminhão eu quero parabenizar o rapaz aí que fez um comentário muito legal ontem e eu achei super interessante o que ele falou como diz o o meu amigo aí inscrito aí com o codinome de tripa seca é aquilo que você falou lá no comentário do vídeo anterior tá cheio de vídeo aí tem quase mais de quase 4 mil vídeos aí de caminhão eu aposto que quem fala que não gosta dos vídeos meus aqui na Suíça não assistiu um terço dos vídeos de caminhão então se você acha que tudo que você pensar sobre caminhão eu já falei em vídeo tudo tudo manobra acidente estrada tudo cidade cometi erros falei coisa que não devia falar então tudo tudo eu já criei já falei e então se você não gosta dos vídeos aqui da Suíça tem uma playlist ali você sabe pelo menos o que que é playlist no YouTube você pode assistir só os vídeos de caminhão eu tenho certeza que você que criticou ou você que critica não assistiu nem metade dos vídeos de caminhão olha o pé de cerejeira ali gente carregadinho olha só bonita né cerejeira uma delícia viu ele mexe a gente acha sem na rua então como eu disse se você que critica criticou tem muito vídeo de caminhão assiste só os vídeos de caminhão tem outros canais tem uma adversidade muito grande e aquela coisa você tem a opção de procurar e assistir o vídeo que você achar interessante tá bom fica assim então galera eu fico um pouco chateado muitas vezes né desse tipo de coisa mas é o conteúdo é esse é blá 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 como disse o nosso amigo a pessoa que não quer assistir ela assiste né é uma opção agora tudo bem a gente tem que aceitar as críticas tem que aceitar as coisas que as pessoas falam mas gente olha que um cachorro bonito lá um borde colo acho que é isso né a gente tem que ser maleável também enquanto as coisas não vão mudando olha como eu falei a placa ali ó rana a rua quem quiser achar no no google mapas tá aí aqui é a garagem e toalhas garagem da Mercedes tem uns carros pra vender ali sol já tá rachando não é nem 6 horas da manhã amanhece muito cedo aqui todo sinaleiro tem um sensor pra não causar trânsito se não tem gente ele fica aberto pros carros se tem gente você vem, aperta, aguarda e passa porque o sinaleiro não fica fechando esporadicamente né se não tem ninguém nenhum pedestre pra passar ele vai ficar aberto aos carros isso se chama assim controle de tráfico inteligente né isso é muito bom não causa fila no trânsito e etc tem uma igrejinha aqui ó vou passar aqui pra vocês verem muito bonita essa igreja aqui uma igreja protestante se eu não estiver enganado então por enquanto vai ser assim gente é vídeo blá 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 mesmo do meu dia a dia da minha da minha as coisas que eu moto louca lá olha que bonita a igreja então vai ser coisa assim do meu dia a dia do meu que eu faço que eu vejo interessante tem muita gente que curte assim ver vídeos de outros países do dia a dia da pessoa fica seguindo como se fosse uma novela assim né e vou responder pela milésima vez a barba tem muita gente esquisita a barba tá feia ela é pra ser assim ela está assim porque eu quero que ela fique assim despareia que ela fique bem desajeitada porque ela fique tenebrosa e horrorosa o motivo o motivo é o seguinte galera mês que vem eu vou numa festa chama-se festa de Saint Ursana é uma festa no cantão do Jura se você colocar no youtube festa de Saint Ursana não precisa nem colocar festa você coloca só SANT que é S A I N T aí U R S A N N E se eu não estiver enganado chama-se festa de Saint Ursana é uma festa medieval é a maior festa medieval da Europa e eu vou a caráter vou fantasiado como aquele que foi bastante curioso e foi lá no youtube ver essa festa vai reparar o traje das pessoas é tipo uma festa a fantasia e eu vou comprei já o meu tempo tipo um templário um negocinho com aquele escapuzão assim e eu vou a caráter por isso que eu quero deixar a barba crescer tá explicado eu não gosto muito de barba comprida não agora no verão muito calor é e é bastante bastante complicado pra gente que é acostumado a viver sem barba mas eu coloquei na cabeça que eu vou desse jeito pra festa e vou por isso que eu tô deixando a barba crescer tá bom quero mandar um abraço aí pro menino lá o o rapaz que fez a os comentários o rio zap seria legal se ele puder que me mande o meu o seu whatsapp aí no e-mail né ele o tripa seca que comentaram aí tem um e-mail aí na descrição dos vídeos manda um whatsapp aí pra gente trocar uma ideia de repente é há uma mudança de opinião da minha parte da parte deles mas é é isso aí e talvez é de uma forma mais pessoal eu possa explicar melhor as coisas de do porquê isso porque aquilo tirando algumas dúvidas então às vezes pode ser interessante olha como legal as paisagens de casa né as entradas de casa o pessoal gosta de capricharra de bem bonito e as piqueiras eu acho muito legal então é isso aí galera por enquanto observe bem a palavra que eu estou falando por enquanto não é definitivo por enquanto os vídeos são do meu dia a dia como é é o menino colocou ali no comentário anterior o tripa seca o amarinho legal né tem uma bem bonita mas como está dentro do quintal dentro a pessoa não é elegante você mexer tem outra fachada por enquanto não definitivamente os vídeos do meu dia a dia com o meu carro mostrando as paisagens aqui ó pa de publicis o play abreviado é para não colocar publicidade na caixa de correio que é chamado de botoletra caixa de cartas aqui tem um atelierzinho o cara fabrica um caminhãozinho trem tem a miniatura de um trem lá que ele está fabricando lá vocês vão conseguir ver lá olha muito realista viu olha só parece real né o cara é um artista aqui ó trilho isso sim capricho o cara tem um torno ali ó está meio sujo o vidro ele está fabricando uma miniatura lá não tocar né patuxê barriga que ele está naquela é uma ele está caindo aqui ó o cara é uma a não vai